da família e da alegria e da mamãe e da papai e do povo lindo e chegamos então para mais um dia de passeio direto do centro de Zurich estamos aqui na Stadhofen, acho que é isso, se não foi porque não é ontem a gente acabou que almoçou aqui nesse Mac do lado, cheio de bicicleta aqui em todo lado vamos aqui para a Casa de Ópera, vamos ver aqui alguns pontos hoje, a gente viu de S11 lá de Dietcon vamos dar um passeio por aqui hoje, andar, levar você um bocadinho com a gente conhecer um pouquinho as coisas aqui, agora é impressionante, mas esse negócio do transporte público aqui ainda me assusta um, dois, acabou de passar um para lá, caraca, brutal, brutal bom, eu retorno nesse 4 aqui, uma coisa que eu gosto muito da cultura daqui é viver das coisas que eu mais gosto, essa parte da música por exemplo aqui é a Casa da Ópera, então você tem o prazer de estar aqui do lado e poder contemplar as melhores óperas e das coisas que eu acho que o povo lindo não sabe ainda, que eu fui cantor de ópera por muitos anos, cantei 6 anos no grupo de ópera tem um técnico em canto lírico para cantar ópera, era Pinheiro Tenor e já participei disso aí, então é muito legal poder estar por aqui, quer ver eu faço até no Apalu, a gente está perto desses lugares que estão emblemáticos e vou até de repente me organizar para uma próxima vez quando vier cá, a gente poder contemplar e estar ali vendo isso a ópera aqui é basicamente como uma novela cantada, então é pronto, é muito legal, eu acho muito legal a experiência o lago ali ó, quando a gente passeou ontem, eu vou ali na frente tem uma vista bem bonita da outra vez que eu tive cá 10 anos atrás, a gente parou bem ali inclusive, a gente caminhou naquela zona mais central e essa é sem dúvida, aproveitando que a gente está falando de música, a gente está aqui do lado da Casa da Ópera bem aqui, para poder contemplar os músicos assim, aproveitar os músicos assim meu amor que legal é só Ah e 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 Amém. 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 É rindo, Natália. Meu Deus. É verdade, tem que correr, né? Corre. Corre. O celular tá focando aqui. Deixa eu ir mais longe pra ver se ele foca. Não dá. Aqui é a fábrica de corte da Lindit. A famosa fábrica. Deixa eu ver se pega. Não vai. Além, tem a igreja no fundo. Esse é a God Buddha. Alguma coisa assim. Tem que ficar ou alguma coisa. É horrível. A gente fez o passeio pra lá ontem. Tá na ponte. Ainda bem que foi ontem. Porque hoje o tempo tá horroroso. É isso. E, Paulo, agora é na Decathlon. A gente veio buscar roupa aqui. Porque nós vamos pra neve, mãe. Tomara que esteja aqui pronto. Que tenha mesmo neve. Aqui tá focando coisa pras meninas aqui. A gente vai... Pra o Zemart. Acho que é assim que fala. Que é um lugar bem alto. Nos Alpes Suíços. Na fronteira ali com a Itália e com a França. E pronto. Tá muito frio pro lado de lá. A gente não veio preparado. O tempo tava muito quente. De repente virou. E esfriou bem. E lá tá com previsão até de neve pra amanhã. Então vamos ver como é que vai ser. A gente fez uma pausa aqui. Pra comprar pelo menos uns casaquinhos aqui. Pra rascar com as crianças. Eu já encontro os casacos. Tá vendo agora as calças. Vamos. Opa. Pronto. É isso. Vimos aqui. Aqui na Decathlon curiosamente os preços. Olha. Estão praticamente iguais a Portugal. Fiquei um caso de surpresa. Tudo aqui na Suíça tem sido pelo menos o dobro. Mas aqui realmente tá muito parecido. Se a Suíça achou alguma coisa ali. Eu achei esse conjunto que tá de 45 por 29. É um conjunto da Puma. E ele vem uma calça e um casaco. Mas esse aqui é só pra Natalinha. É. Esse aqui é do tamanho de Natalha. Não achou pra Malilhoca. Ai não. Ai tá lindo esse aqui filho olha. Pois. E o papai gosta. Papai gosta muito da Puma. Tá lindo? Tá. Que tal? Que tal esse? Eu acho que fica muito legal. Mas ele pode deixar pra outro dia. É. Pois. E onde está a Malilhoca? A foto da Malilhoca. Olha. Esse é da Malilhoca? Sim. Mostra aqui pras pessoas qual foi o que você tinha. Tchau. Não. Dá tchau pras pessoas não. Mostra aqui. Qual é o da Malilhoca? Esse é o casaquinho. Tá de 22 francos. Não quero. Não quero esse? Não quero. E qual é o outro da Natalha? Não. E vai levar coisa de balé? Ela quer levar isso aí de balé pra... A gente compra lá em Portugal, certo? Ah. Um conjuntinho. Mas a gente não tinha achado lá. Por quê? Porque a aula já tava acabando. Mas eu achei aqui do meu tamanho. 333. 333? Que pé grande filha. 333 é um pé de um gigante. É. Sim. É. 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 É.